E pra comemorar o título de mais uma equipe brasileira mundo afora, tivemos as primeiras imagens da versão final do novo consulado retrabalhado. Detalhes do novo Get Defensor, confirmações e novidades que chegam ainda esse mês com a nova Operação Dread Factor. Sério, tem muita coisa legal pra gente conversar e você não pode perder nadinha, viu? Vem comigo! E se você mora em uma caverna e não ficou sabendo dessa, com o fim do Major Copenhague e o título de mais uma equipe brasileira internacionalmente, temos nesse próximo domingo de Dia das Mães a revelação da nova temporada do CID, apelidada de Operation Dread Factor, pra acontecer. Oficialmente falando, ela será revelada nesse domingo e lançada pra gerar o dia 30 de maio, bem nos 45 do segundo tempo. A revelação vai acontecer às 3h30 da tarde no horário de Brasília nos canais oficiais da Ubisoft, mas claro que você pode muito bem assistir com a gente ao vivo lá na Twitch se você quiser. Vai ser legal ter você lá, te prometo. E pra hypar a galera pra domingo, a Ubisoft soltou um teaser confirmando algumas novidades que serão apresentadas, como o novo operador, consulado retrabalhado, a nova pista no stand de tiro, modos arcade permanentes e mudanças de balanceamento, dentre outras novidades. Nada que seja super chocante pra gente, mas o legal são as imagens de fundo que aparecem aqui. Começando pelo novo operador, a gente não tinha muitas informações do que esse sueco será capaz de fazer até agora, porém, se você reparar ali no fundo, temos uma espécie de gadget se fechando, bem parecido com os b-bots do Grimm, inclusive, que eu até diria que seria algum tipo de rework deles se não tivesse escrito que é do novo operador. Mas enfim, se você for notar, ele tem um sistema de abrir e fechar, então podemos imaginar que talvez seja algo como os Evil Eyes e Banshees, que são a prova de bala, e só quando ativados eles ficam vulneráveis. Não sei, mas curioso é que no centro desse gadget aparece aquela caveira que a gente viu nos primeiros teasers da temporada, o que me gera duas respostas do que pode ser esse gadget. A primeira, que pode ser um gadget parecido com a Fade do Valorant, que gera uma imagem pro inimigo pra, tipo, assombrar o adversário ou algo parecido, que já que copiaram a Viper pra criar o Sense, o que impede disso ser feito novamente, não é mesmo? Ou a segunda e mais legal teoria é que esse seja um replicador sonoro. Há anos vem-se pedido um gadget que conseguisse gerar sons pra enganar o adversário, e imagina se essa coisinha aí pudesse ser colocada em qualquer lugar, semelhante a um alarme de proximidade, e ele replicasse barulho de tiros ou passos inimigos pra confundir os atacantes. Seria um gadget bem legal e que casaria com aquela ideia de que esse defensor é um operador de Intel, até se encaixa também naquela proposta de gadgets únicos e inovadores prometidos pros operadores do ano 8, não é mesmo? Eu só sei que eu preciso de mais informações o quanto antes pra ficar em paz em relação a esse novo operador. Outras novidades que apareceram nesse trailer foram elas. A nova pista de treino, que ali de fundo a gente consegue ver como a terceira pista vai ser bem mais larga do que as pistas atuais que a gente tem, justamente pela proposta dela ter bots pra treinar reflexos e os balões que precisam percorrer um caminho bem grande pra tornar mais preciso os seus treinos. Junto da confirmação de que sim, os modos arcades estão chegando de forma definitiva no jogo, e o principal deles, o Golden Gun, é o protagonista desse novo modo de jogo mais casual. Lembrando que teremos outros novos modos arcade nessa rotação de eventinhos, então vai ser bem legal pra gente desestressar da ranked de vez em quando. E por fim foram confirmadas mudanças de balanceamento e mais, o que nesse tópico tá sendo um grande suspense pra gente por enquanto, mas a gente já sabe que o novo gadget secundário, o bloqueador de Intel, né, ele já tá confirmado pra chegar agora dia 30 de maio. Bem como as primeiras mudanças de balanceamento pro lançador do Green. Se você perdeu e não ficou sabendo dessa, o retrabalho da Frost, ele foi adiado pra terceira temporada que chega em setembro. E no lugar, a Ubisoft vai abrir o TTS Lab em junho pra gente testar em primeira mão a Frost retrabalhada. Daí a gente pode averiguar se tá tudo certinho, se foi uma boa ideia ou se é terrível na prática, antes deles programarem oficialmente isso daqui pra entrar no servidor ao vivo. No mais, o que a Ubisoft tá preparando em balanceamento, só dia 14 pra gente descobrir mesmo. Ou antes, se acabar saindo alguma coisa, né? E por fim, a última grande novidade que muita gente tá esperando só por ela, inclusive, é a nova versão do mapa consulado totalmente retrabalhado. Antes de eu te mostrar esse mapa, claro, você precisa deixar um likezinho aí embaixo. Rapidão, rapidão, cara. Jogo de 5 segundos e você já salva a minha vida, pode ser? Fera demais, hein? Mas ó, pra esse ponto aqui, a Ubisoft até postou um trailer gameplay separado e, caras, tem muita coisa pra gente analisar. Aqui, analisando essa primeira imagem, saca só, vou até fazer aqui uma parte mais Inception do vídeo mesmo pra vocês terem noção. A gente tem essa vanzinha preta pra proteger aqui o spawn pick que geralmente acontece do saguão deitado, que marca a entrada aqui dos atacants. Tem um portão fixo igual o de residência pra evitar aqueles spawn picks que a gente toma geralmente dessas janelas de cima ou do piano. Aqui nesse lado aqui, a gente tem os muros maiores que a gente já tinha visto em fevereiro pra proteger também ainda mais os atacantes de spawn pick e repara só que maneiro. Aqui em cima, na varandinha, a gente agora tem uma parede única ao invés de duas janelas. Aqui em cima, a visão da escada amarela da Clarabóia foi parcialmente tapada. Foram fechadas as janelas do piano aqui debaixo. Adicionada mais uma janela aqui na administração. O telhado também, ele tá super diferente com uma varandinha, talvez pra janela do banheiro, já que a gente pode ver que essa parte tá quebrada. E geralmente quando isso daqui tá assim, é porque tem uma nova varandinha. Como pode ser que também neste lado, repara só, olha isso daqui. Isso daqui quer dizer que a gente pode ter uma varandinha também na administração. Igual aquela concept do Zima 95 que sugeria a Ubisoft fazer a mesma coisa, só que na versão dele era aqui na entrada principal. Baseado que a gente pode ter uma nova varandinha na DM e aqui desse lado tem duas escadarias. Pode ser que tenha uma acessibilidade aqui e alguma coisa de novo também voltado pra área da DM. No mais, eu não vi nada muito de chocante também. A única coisa que eu vi aqui atrás de diferente foi esse muro pra proteger os atacantes de algum tipo de spawn picking desse lado. E no mais, as outras novidades eu tô super curioso pra descobrir. Agora vem nessa parte principal por outro ângulo. A gente nota que o caminhão ele cobre bastante coisa no saguão pra proteger os atacantes. E o cover aqui no muro ele é bem alto mesmo pra evitar esse spawn pick lá da janela PZD. Continuando com a garagem, como a gente já tinha visto, agora ela fica full time aberta como acontece por exemplo no mapa banco também. E ainda por cima a janela do piano foi movida pra este lado aqui. Na área do saguão a gente nota que muita coisa mudou. Como o corredor aqui do marrom que foi removido literalmente, a estátua do centro do mapa recebeu novas texturas, foram removidas as janelas ali pro ataque marcar o corredor mesão pelo rapel, e até a porta do saguão aqui também parece estar bem maior. A garagem do mapa, saca só, completamente alterada, tudo aquilo que a gente conhecia de escada amarela e coisa do tipo foi removido aparentemente, e substituído por essa salinha. Pode ser que a Ubisoft tenha só errado e essa seja uma outra sala longe da garagem, mas é meio improvável que seja isso. De qualquer forma é chocante pensar que uma área inteira do mapa foi simplesmente deletada, véi. Outra área que mudou drasticamente foi a escada redonda, repara só como o topo dela tá bem mais espaçosa e tem até uma máquina de refrigerante dando cover pra quem entrar nessa janela nova aqui. Muito maneiro. No corredor mesão, o cara a Ubisoft simplesmente alterou todas as texturas dessa área, e até adicionou uma proteçãozinha ali pra quem vem da ADM. E pra fechar algumas outras mudanças notórias, agora tem uma escada mais prática dando acesso pra aquela varanda em cima da garagem principal. O portão aqui da principal agora é parecido com aquele do retrabalho de residência, como a gente comentou, onde agora ela é de ferro pra te proteger ainda mais de spawnpicks, que era o grande problema desse mapa. E se eu não me engano, essa entradinha aqui pela direita também é uma novidade. Ou não, eu posso até tá enganado, mas de qualquer maneira, senhoras e senhores, quando a Ubisoft disse que tinha feito um rework gigantesco em Consulado, eles não mentiram. Só o que me deixa curioso é, a garagem agora ela tá 100% aberta, não é? Ali era uma opção de bomb site. No passado a Ubisoft disse que o mapa competitivo ele é moldado por diversos pilares, e um deles é ter três opções de bomb sites interessantes. Então baseado que o bombe da garagem era um dos considerados mais competitivos, pra onde será que esse bomb site foi parar? Será que eles vão adicionar uma nova área exclusiva do mapa, como fizeram com o azul em chalé e até com o freezer em Oregon? Pô cara, eu tô animado demais pra ver o que eles fizeram. Afinal, é um dos mapas mais antigos e necessitados de rework da atual rotação ranqueada. Já pensou esse mapa ele fica tão legal ao ponto de ir parar na Pro League de volta? Sério, eu tô hypado demais. E lembrando que tudo isso e muito mais será apresentado dia 14 agora nesse domingo, às três e meia da tarde, e lançado oficialmente dia 30 de maio em todas as plataformas. Hoje eu fiz um outro vídeo aqui no canal semana passada mostrando algumas novidades da temporada que valem a pena ficar hypado por, e se você quiser conferir, clica nesse cardzinho aí acima que vai valer bastante a pena. E já aproveita e comenta se você curtiu essas primeiras imagens e detalhes do conteúdo da Season 2, e já comenta aí também o que você mais tá hypado pra testar nessa nova temporada. Comenta aí abaixo que eu tô louco pra saber a sua opinião, pode crer? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar o acontecimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal de cinema pra vocês. Espero muito poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo, e... Até mais galera, fiquem com Deus. Tchau, tchau.